Space Ghost contra o Rei das Criaturas Devagar, Jane, ou você entupirá o reator com poeira do espaço Você parece andar nervosinho Quem está no volante sou eu, Jace E agora? Eu acho que você queimou o reator Tente novamente Jace, o que houve? Sem força, eu acho que nós caímos no campo gravitacional daquele planeta O que faremos agora? Vamos chamar o Space Ghost Jace para Space Ghost, Jace para Space Ghost Aqui é Space Ghost, fale Jace Nós temos um reator pifado Vou tentar poço de emergência no setor 71 Use a força de emergência para pousar, Jace Eu já vou indo Pode ligar a força de emergência Eu vou ligar Rápido Puxa, que aterrissagem Onde está a Bleep? Bleep, você está inteiro? Olhe Uau Que macaco gigantesco Ele nos viu Ele nos viu Rápido Ejete Ejete Tivemos sorte de escapar Veja, pegou a nossa nave Esse é o fim do nosso cupê espacial Ande logo, Jane Ligue o Inviso Força Vamos embora daqui Puxa, que macaco temperamental Veja Jace, o que é isso? Morcegos gigantes Agora que é fogo Os morcegos têm radar É verdade Eles não precisam ver para nos encontrar Então vamos economizar o Inviso Força Nós temos que voar mais rápido Espalhem-se Jace Jane Não tenha medo Vou salvá-la Jace Jace, está tudo bem? Tudo bem, Jane Não se aflija E tomara que Space Ghost venha logo Space Ghost Chamando Jace Space Ghost Chamando Jace Responda, Jace Então é o Space Ghost Que os enviou para espionar-me Vou enviar um comitê de recepção E lá vão eles Para destruir o seu amigo Como veem Eu tenho completo domínio Sobre toda a vida animal deste planeta Vou enviá-los para todos os planetas Como exércitos para conquistar mil mundos Jane, olha o Bleep Está querendo romper aquela corda Eu não sei o que ele está querendo Mas tomara que dê certo Eis o Coupé Espacial Mas onde estão Jane e Jace? Morcegos gigantes? Talvez tenham cílios tais que pegaram Jane e Jace Esse raio de choque deverá assustá-los E agora eu vou seguir o outro É bem provável que ele me leve a Jane e Jace Então falharam em dar um jeito em Space Ghost Ora muito bem Eu vou eliminar os seus espiões Space Ghost! Na hora exata! Solte seus prisioneiros Pelo contrário Renda-se a mim, Space Ghost Ou seus amigos morrem Vem no alvo, Bleep Seus parabéns Está ficando cada vez melhor Meu bom, Bleep Cuidado! Olhe! O morcego pegou o anãozinho O que irá fazer com ele, Space Ghost? Ou salvá-lo Ou então destruí-lo Você disse que o reator falhou no Coupé Espacial? Foi o que eu disse Mas bem, você sabe como é quando as mulheres dirigem Ora gostei dessa Sou tão boa volante quanto você E talvez até melhor Ah é? Ah é assim? Ah, é claro que é Pois eu vou lhe dizer uma coisa Vamos, Bleep Vamos para a nossa nave depressa Onde é calmo e sereno Saltando de paraquedas de um avião em chamas Um jovem cai numa misteriosa selva Cheia de perigos ocultos Quando um tigre de dentes de sabre o ataca Ele é salvo por um gigantesco homem das cavernas E assim Iniciam-se a amizade e as aventuras de Dino Boy E Huggy O homem das cavernas no vale perdido Dino Boy em os homens das árvores O homem das cavernas no vale perdido E... Dao a Zodugo Pare um instante Eu acho que ouvi um barulho Acho que não foi nada Vamos indo Mas fique de olho aberto Por causa daquele tiranosaurio Que nos perseguiu ontem Nunca se sabe quando o bicho Vai cair em cima da gente Aqui nesta selva Ei Ei Não 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 Ah, tá com medo? Homens das árvores e do boy prisioneiro E agora? Eu não sei o que eles estão querendo mas seja o que for eu acho que não vou gostar Ora, vejam só o comitê de recepção Edu Guba, é pra você Que tal me soltarem daqui? Fique quieto Diga a paz Diga a paz Mais devagar Puxa Isso é uma nova espécie de prisão Ou será que me fizeram aqui para ser sacrificado? Mas a quem? Porra, já sei Urubus Urubus pré-históricos Puxa, agora eles me viram Foggy faz mastodonte andar Barulho pequeno Agora grande Essa não, nada disso Espero que Huggy venha Não vou aguentar muito A CIDADE NO BRASIL Estourou a baiada! Ei! Cuidado aí embaixo! Socorro! E não vai! E não vai! Socorro! Socorro! E no bobe? Doente? Doente? É sorte eu estar aqui. Quase fui comida de urubu. Já pensou nisso? Você come, fica bom. Hum, nada mal. O que é isso? Sopa. Sopa de urubu. Ah, eu prefiro o resfriado. Space Ghost contra os pergadores de escravos. Chamando, chamando e pedindo ordens, nave colonizadora com escolta armada aproximando-se da nossa área G. Repito, nave colonizadora e escravos. As suas ordens. Tomaremos conta da nave colonizadora. Você destruirá a escolta armada. Perdoe. Foi o fim da nave escravos. Agora traremos o transporte de colonizadores. Puxa, esse negócio anda de verdade. Mas é melhor você voltar no curso. Space Ghost não vai achar bom. Mas eu sei o que estou fazendo. Estamos no curso. Estamos? E que planeta é esse? Eu não sei. Eu nunca tinha visto. Pois isso prova que estamos mais fora da roda do que pensei. Atenção, controle. Nave solitária passando na área G. Eu devo destruí-la. Não, não destrua. Já estão ao nosso alcance. O que é isso? Eu não sei. Estamos presos numa espécie de raio. Está nos puxando. Chame Space Ghost. Não dá. Estamos sem força. E eles nos pegaram pra valer. Onde será que estamos? Eu sei lá. Vou dar uma olhada. Toiam, escravos. Sabe, Blippi, na minha opinião, Jane e Jay se desapareceram naquela área 2. A mesma área onde uma nave cheia de colonizadores desapareceu ontem. Vamos, Blippi. Acho melhor nós investigarmos. Imagina o que esses lagartos sujos vão fazer conosco. Olhe, olhe lá. Essa é a resposta. O que está havendo, Jayce? O que há nas gaiolas? Gente, esses lagartos são mercadores de escravos. Mercadores de escravos? Eu já ouvi falar. Eles capturam as naves e vendem os passageiros como escravos. O Space Ghost vem tentando acabar com isso há bastante tempo. É. Bem, nesse caso, quanto antes, melhor. Eu já sei, Blippi. Foi aqui que os gêmeos desapareceram. É melhor nós usarmos o inviso força. Precaução. Bem, agora vamos ver se descobrimos quem prendeu os gêmeos. Acertei. Dê uma olhada lá embaixo, Blippi. Essa nave é bem estranha. Vamos segui-la. Está chegando uma nave cargueira para apanhar mais escravos. Pois então ela que venha pela entrada 03. Aqui deve ser a base secreta. Teremos que andar depressa antes que fechem a porta. Deve ser daqui que aqueles malandros operam. Se eles prenderam Jane e Jace, só espero que não tenham mandado para outro lugar. Não estamos com sorte. Lá estão eles. Vem, Blippi. Jane, Jace. Space Ghost. Quietos. Estou destravando essa porta. Quando distrair os guardas, corram para ocuper a espacial. Certo? Certo, Space Ghost. Certo. Certo. Muita atenção. Aqui fala Space Ghost. Deponham suas armas e soltem os prisioneiros. Olha, é o Space Ghost. Matem-no. Matem-no. Eu tenho uma outra ideia. Que tal um murro com um raio de força? Muito bem, Blippi. Você fica aqui. Eu vou ajudar o Space Ghost. Blippi está ajudando. Veja. Vai pegá-lo, Blippi. Ele tapou os olhos dele com os capacetes. Fique quietinho. Tenho um trabalho especial para você. Tomem, peguem. Bichos como vocês devem estar numa jaula. Não quero que se sintam deslocados. Já estão presos, Space Ghost. Ótimo. Aguentem enquanto solta os prisioneiros. Essa é uma nave cheia de prisioneiros que se alegrarão de chegarem em casa. E isso acaba com o tráfico de escravos. E quanto a esses lagartos? Eles estão muito bem. Ficarão nessas jaulas até que a patrulha das galáxias venha buscá-los. É, e o Blippi? É, que isso? Não escapou. Escapou de nós, não de Blippi. Tem que admitir, Space Ghost. Sair do meu curso ajudou a acabar com esses bandidos. Certo. E como recompensa, você não usará seu cupê espacial por uma semana em vez de um mês. Oba, legal. Eu bem que avisei. Eu bem que avisei, eu bem que avisei. Oh, puxa, irmãs. E o Blippi? E o Blippi? Tchau! E o Blippi?